E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Raft galera Esse jogo fenomenal que o Tuba tá viciado demais tá galera Eu já fiz um vídeo aí, que eu comecei a construir as redes laterais aí galera E uma proteção pra elas tá, se você não sabe, se liga nessa estratégia aí tá Aprendi com vocês meus inscritos e tô repassando pra quem não sabe, beleza Brota o like aí na série, pra série ficar de pé e o Tubarão trazer mais e mais vídeos desse jogo tá galera Sensacional, então vamos botar o jogo aqui pra carregar aqui ó Tubarão aqui, vamos botar pra carregar aqui, não sei o que eu vou fazer Então eu vou jogar aqui, vamos tentar construir alguma coisa ali, mas eu tô precisando pescar Porque tá complicado ali tá galera, tá complicado de comida, beleza Então a gente tem que ficar esperto com o Tubarão também, que o Tubarão tá carne de pescoço né galera Tubarão tá carne de pescoço, cadê, ó Vamos coletar essa daqui e vamos colocar essa ali, beleza Vamos lá, vamos pegar aquele barrilzão lá ó Tem umas paradinhas vindo ali, beleza, show Vamos lá, joga lá, boladão, lonjão né galera, lonjão aí ó Show, nós vamos procurar coletar somente os barris tá galera Porque as paradas vai caindo aqui ó Se tiver assim pertinho assim a gente vai e pega tá Se tiver assim pertinho a gente pega tá Pega o plástico aqui ó, show Pega esse plástico aqui, não deixa passar Tem uns barril ali boladão ó Ó galera, tem uns barril ali boladão Tá vindo o que? Pegamos Show Olha isso galera, olha isso Vamos tentar pegar aquele barril lá Cadê, cadê? Vamos lá, vamos lá Vamos botar tábua aqui galera Vamos botar tábua aqui pra Vamos pegar ali ó, show Beber né galera, beber porque a gente precisa beber Vamos lá, vamos encher aqui ó Enche de água aqui Então a gente já bota ali no recipiente Colocar tábua Vamos lá, vamos pegar aquele barril lá galera Vamos pegar aquele barril lá Show Pegamos ele aqui ó galera Pegamos ele aqui ó Vamos lá, nós vamos comer essa beterraba Vinha aqui ó Beleza, beleza Tá bonito, tá vendo o barril lá galera Vamos ver que a gente consegue construir aqui de novo Pra gente ver se Se fica da hora mesmo aqui ó As para Isca Pincel Remo A gente não precisa pá Esse machado aqui a gente vai precisar depois Canoas galera Canoas Camas aliás Desculpa Mesa de pesquisa Nós já fizemos nossa mesa de pesquisa né galera Vamos pegar aquele Que ele barril ali Vamos pegar aquele barril ali ó O bom que dá galera Dá pra gente ir pra ponta tá galera Ir pra ponta Se o tubarão vier de graça Quem sapeca ele tá galera ó Não cai Isso que é muito bom cara Isso que é muito bom Beterraba aqui ó Vamos colocar a batata aqui pra fazer aqui Eu podia tá pescando né galera Eu podia tá pescando Mas beleza Show Vamos beber aqui uma água aqui Show Bebe água aqui E vamos lá Beleza 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 Ó Vamos pegar aqui Essas paradas aqui Tá bonito Aqui tem as tábuas aqui ó galera ó Tem as tábuas A gente vai se preocupar mais com os barris Pega o copo aí que Tubarão as vezes Aperta aqui um botão aqui Que eu não sei Nem qual o botão que eu tô apertando aqui galera Não sei nem qual o botão que eu tô apertando aqui Ah que as paradas caem aqui galera Aí eu penso que Que é Alguma coisa de Eu penso que é o tubarão galera Eu penso que eu tô Ele tá rondando aqui hein galera Ele tá rondando aqui hein Ele tá rondando aqui ó Ó Ficar ligeiro aqui com ele Que merda hein tuba Porra Beleza Beleza Vamos pegar aqui Vamos ver aqui essa parada aqui ó A gente tinha que colocar a tábua aqui hein Pega aí Ó Bebida A gente tem De sobra tá galera Ó Estamos cheio de bebida aqui ó De água Comida Eu vou ter que pescar galera Vou ter que pescar aqui ó Porque Tá complicado Valeu? Tá complicado A gente tem que pescar O peixe que Que é o ideal aqui pra gente aqui tá A nossa rede tá formada ali ó Entendeu? As paradas tudo caindo na rede Tá se ligando aí no barulho galera Beleza Vamos pescar logo um peixinho Que demora um pouquinho né Demora um pouquinho Beleza Vamos ver aqui ó Ó Vamos pegar essa batata aqui Que merda é essa tuba? Que merda é essa? Vamos lá Que isso? Que isso aqui? Eu tô pescando essas paradas aqui Pegar Ah Vamos 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 Jogar no Noé aqui ó Vamos botar ali Vamos colocar ali Beleza Vamos pegar essa parada aqui Ah Eu tô pegando os peixes aqui ó Eu tô pegando os peixes aqui ó Galera ó Aí sim galera Aí sim Rapaz Nosso inventário tá cheio galera Nosso inventário tá cheio Beleza Vamos fazer o seguinte aqui hein galera Ó Vamos pegar esse barril aqui agora não Vamos lá Beleza Vamos pegar ali ó Eu joguei a porra do meu andal fora Isso mesmo Isso mesmo Pegou? Peguei Caraca acertei em cima certinho galera Olha lá Tô sem Tô sem espaço hein galera Tô sem espaço Então ele tá jogando as paradas fora Olha lá Na hora que eu tô longe né galera Na hora que eu tô longe Ele vem Cadê? Destruiu aonde? Ah já era Já era Já era Já era Destruiu no meio aqui galera Que isso? Beleza Beleza Tô jogando uma porrada de coisa fora Tô jogando uma porrada de coisa fora aqui Não tá certo isso Não tá certo isso Vamos jogando pra cá Vamos jogar pra cá 20 aqui dessa parada aqui 20 dessa parada aqui Beleza Vamos tentar fazer mais rede pra gente aí galera Vamos tentar pegar esse barrilzão aí ó Caraca aí Nunca ficamos tão lotados de coisa assim galera Nunca Vamos lá Vamos colocar a taba Show de bola Vamos lá Em cima lá galera Vamos lá em cima lá Beleza Pega aí boneco Pega aí Vamos jogar esse Esse negócio pra cá Vamos jogar esse Esse peixe aqui galera Vamos coletar esse Show Vamos comer logo esse peixe aqui Que aí já fica como? Na manha do gato Que esses peixinhos aqui é top hein galera Esse peixinho aqui é top Beleza Errei galera Errei o O barril Vem neném Vem A gente tem que fazer outras coisas aqui hein galera Tem que fazer outras coisas aqui ó Que isso é muita coisa galera Muita coisa mano É muita coisa mesmo Toma bem de comida aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui galera Vamos ver aqui ó Vamos tentar fazer mais Aqui vela Pra cadeira aqui ó Troféu do tubarão aqui ó De tinta Lanterna Mesa Eu acho que eu preciso fazer isso aqui galera Vamos fazer um Um baúzão aqui ó galera Vamos 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 criar aqui um Um baú aqui ó Cadê o outro baú? Ali do lado ali? Isso mesmo Vou botar ali do lado ali ó Show Show de bola Aqui depois a gente dá Dá acertada aqui ó galera Tem até um Vamos botar um abrir aqui Vamos jogar essas paradas pra cá Jogando pra cá Jogando pra cá Pra cá Beleza Vamos jogando essas Paradas todinha pra cá hein galera Vamos jogando essas paradas todinha Isso aqui depois Isso aqui eu vou deixar galera Isso aqui eu vou deixar Tem barril vindo ali hein galera Tem Caraca Cadê o barril? Caraca tem um montão de barril galera Que isso? Não peguei Arrascada não pegar nenhum hein galera Peguei esse Pega aquele lá Porra não peguei aquele Uma pancada Passou um aqui? Nem vi galera Nem vi esse passando aqui Beleza Que isso galera Barril que não acaba mais cara Show de bola ó Caraca galera Tem que fazer mais rede aqui galera O mais importante vai ser isso aqui cara O mais importante vai ser fazer rede Vamos ver aqui ó Vamos ver que a gente consegue jogar aqui no No nosso inventário aqui em cima Vamos jogar aqui corda pra cá Vamos jogar essas paradas pra cá Tão bastante comida né galera Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Beleza A beterraba joga pra cá Vamos fazer rede galera Vamos fazer rede É O prego já não dá hein galera O prego já não dá Beleza Cadê? Puta merda Tuba Você tá foda hein Você tá Oito Show Ih rapaz Tô sem o O martelo hein galera Beleza Beleza Show Martelo aqui é no quatro hein galera Martelo é no quatro Que aí a gente vai gravando as paradas certinhas tá Beleza Joga ali no um ali Tá bonito hein galera Tá bonito Cinco Tá 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 Vamos ver esse peixinho aqui ó galera Era pra me botar do lado né galera Acho que era pra me botar do lado O que eu vou fazer aqui nessa bancada aqui Eu vou tirar ela tá galera Tirei ela Vamos Vamos ver aqui ó galera ó Vou apertar o x nessa paradinha aqui ó Porque tá atrapalhando cara Tá atrapalhando Vamos botar aqui do lado aqui ó Show Vamos ver aqui ó Cadê? Vamos botar aqui no lugar do prego aqui ó Vamos lá Vamos lá ó Ó Aí ó Aí do lado não atrapalha tá galera Do lado não atrapalha Vamos colocar aqui ó Vamos colocar Tá lá destruindo lá o safado galera O safado tá destruindo Beleza beleza Destrói eu construo Tá maneiro Destrói eu construo Show Show de bola Beleza Vamos lá O que a gente vai fazer aqui ó Vamos botar um Um peixinho galera Tem um peixinho Não tem mais não hein Não tem mais não Só beterraba mesmo Vamos lá Sete Vamos botar uma beterrabazinha ali Beleza Vamos lá Vamos no um aqui ó Vamos no cinco Peguei Bonito galera Tá bonito Vamos ver o que tem aqui dentro Aqui ó Ó Tem um peixe aqui ó Esse peixe tem que ficar aqui ó Beleza galera Esse peixe tem que ficar aqui ó Vamos ver onde a gente vai botar Nossa mesa Nossa mesa Acho que a gente vai botar aqui ó Galera ó Isso mesmo Vamos lá na nossa mesa lá Vamos botar nossa mesa aqui Isso A gente passa aqui ó Show Show De bola Aí sim galera Só se preocupar com os barris aí Que vier Tá Já completou aqui ó Pega a beterraba aí ó Vamos comer Show Planta a beterraba aí Bota aí Ah moleque Toma um bonito na fita aqui ó Galera ó O barril vai cair aqui pra gente aqui Beleza Show Vai cair Vai cair barril Vai cair Vai cair plástico Ah moleque Hi 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 Moleque Cara Isso aqui é top galera Isso aqui é top Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma aqui ó Pô cara Vamos ver Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma rede galera Mais uma rede aqui ó Vamos ver Mais uma rede Show Beleza Beleza Vamos botar aqui no lugar dessa parada aqui ó Tem um peixinho ali pra gente assar hein galera Tem um peixinho ali pra gente assar ali Beleza Vamos botar aqui a A rede aqui hein Tem que ser aqui Não tem jeito Aqui dá pra botar uma parada aqui Será que aqui daria pra botar outra rede aqui galera Vamos ver Vamos ver Tá precisando das paradas pra gente Tá ficando de noite galera Tá ficando de noite aí Show de bola Mais uma gameplayzinha pra gente aí Pega aí ó Ah não dá pra pegar Vamos ver aqui galera Vamos ver que a gente consegue jogar aqui no inventário aqui Vamos jogar corda aqui no inventário Dá pra plantar uma Uma batata né galera Dá pra plantar Beleza Pega aqui ó Show Colocar na grelha aqui Caraca Esse aqui não dá não galera Esse aqui é grandão cara Esse aqui não dá galera Esse aqui a gente tem que Fazer outra parada pra esse daqui hein Tem que fazer uma outra parada pra esse daqui hein Não tem jeito Rapaz Tô até tonto aqui com as paradas aqui hein galera Tô até tonto aqui com as paradas aqui Beleza Vamos ver aqui um Um livro aqui Que a gente consegue aqui desbloquear A gente precisa de prego né Aqui botar esse peixe aqui Não dá pra pesquisar não Vela não dá pra pesquisar Beleza Isso aqui dá pra pesquisar Também não dá pra pesquisar Tá galera É equipamento Tá Beterraba Pra vela Aqui ó Nós temos com a vela aqui galera Mas eu não sei usar a vela ainda Depois eu vou tá colocando Tá Cadeira aqui ó Lanterna Calendário Estante Não sei pra que que servem essas paradas aqui Tá galera Não sei pra que que serve Beleza Vamos ver aqui ó Não tem nada na grelha aqui ó A gente tem que botar Beterraba Aqui hein galera Botar uma beterraba Eu tinha que fazer uma explantação né A verdade é essa Que eu tinha que fazer uma explantação E Não fiz tá Bebê Show Enche aí Beleza Precisa de tábua Não precisa de tábua Vamos ver se a Tá assando ainda Tá assando Vamos lá na nove lá Vamos comer Que tá assada né Tomo bem na fita tá galera Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tá galera Que agora vai ficar mais top tá Vai ficar mais top Beleza Que as paradas A gente tá cercando as paradas todinha aqui ó Depois a gente vai cercar todinha aqui Vai cair aqui ó Não vai cair aqui ó Não tem barril Beleza galera Eu vou tirar aquela soneca lá Mais um vídeo aí Top aí pra gente E vamos que vamos galera Tamo junto abração Fui